Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos analisar os 3 minigames que vieram no 8-bit há cerca de um ano atrás. Então já sabe, senta aí, presta bastante atenção e espero que goste. Um ano atrás, o Brawl Stars tinha colocado 3 minigames dentro do 8-bit. Esses jogos poderiam ser desbloqueados após você clicar nos botões da barriga do 8-bit. Depois disso, você iria para uma tela azul dizendo, bem-vindo ao 8-bit. E com isso, a gente conseguia entrar nas memórias dele. O primeiro jogo se passa no espaço, e lá a gente controla o 8-bit sua nave enquanto atiramos nos inimigos e tentamos desviar dos meteoros e portais que aparecem no nosso caminho. Um detalhe interessante é que em uma das naves espaciais, a gente pode ver o Rufus nela. Ganhando esse primeiro jogo, a gente aparece em uma tela onde o 8-bit está ao lado de uma frase, e nessa frase está escrito, A vitória não leva à libertação. Um buraco negro supermassivo ainda vive nas profundezas do seu gabinete. Você vai encontrá-la? Para podermos ir ao segundo jogo, nós precisamos entrar em um portal específico que aparece no primeiro jogo. Uma luz vai sair de dentro dele e você deverá entrar. Agora, no segundo jogo, o tema mudou um pouco, e agora está tudo em japonês. O 8-bit virou o tipo de lutador, e ele começa um diálogo com o coach. Nesse jogo, temos três caminhos no qual podemos ficar com o 8-bit, em cima, no meio ou embaixo. E nós temos que derrotar os inimigos que vêm no nosso caminho. O cenário desse mapa muda três vezes. Na primeira vez, nós vemos um tentáculo gigante segurando um copo de suco com laranja, um macarrão e uma almôndega gigante, e uma maleta. No segundo cenário, nós temos uma máquina de chiclete, alguns cabos energizados e uma torre de transmissão. No terceiro cenário, nós conseguimos ver uma construção que lembra bastante aquela lá do Star Park, porém, ela está em um deserto com alguns prédios caídos, e algumas câmeras voadoras filmando o local. No terceiro jogo, o 8-bit está no mesmo arcade que tem no Star Park, o Starcade. E nesse jogo, o 8-bit tem que chegar correndo no final do corredor, evitando cair em buracos e ser acertado pelos outros Brawlers. Ganhando esse jogo, o 8-bit aparece na tela e a frase que aparece é Moedas não podem comprar sua felicidade. Sala de descanso contém a verdade. Nesse jogo, tem uma sala secreta que para chegar nela, precisamos pular e ficar pulando na parede até o 8-bit subir tudo e sumir da tela. Aliás, você vai precisar pegar 100 moedas ao longo do minigame. Quando entramos na sala, nós encontramos um outro 8-bit, porém ela é diferente. O 8-bit coloca a moeda e nós começamos uma batalha contra nós mesmos. Para ganhar, você precisa atirar na tomada que está ligando o 8-bit. Depois de derrotar ele, você recebe a mensagem de que o 8-bit conseguiu se libertar, e o jogo termina. Então, esse é mais um vídeo de curiosidade sobre o jogo no nosso canal. Não se esqueçam de ver o nosso vídeo anterior sobre uma suposta Brawler que poderá vir em uma atualização futura. Não se esqueça do mega like no vídeo, e até o próximo vídeo. E aí E aí Ah!